100 moradores de rua de Porto Alegre começam amanhã a frequentar cursos de qualificação profissional. A iniciativa é uma parceria entre a Fundação de Assistência Social e Cidadania e a Irmandade Nossa Senhora de Navegantes. Uma cerimônia deu início aos quatro cursos. São aulas de pintura, hidráulica, servente de pedreiro e serviços gerais. Segundo pesquisa realizada há dois anos pela URGS, existem 1.200 moradores de rua em Porto Alegre. Acreditamos nessa possibilidade dessa população que vive num alto grau de vulnerabilidade social, de oferecer uma oportunidade de qualificação profissional, para que eles possam se inserir ou buscar reinserção no mundo do trabalho. Os cursos têm duração de quatro meses. Os participantes vão receber vale-transporte, alimentação e uma bolsa auxílio de 200 reais por mês. Aprendeu alguma coisa na vida, né? Para ter o futuro. Para ter um futuro, né? Como falou a prefeita agora há pouco, aqui no Estúdio Dubra Notícias, Porto Alegre vai ter voos diretos para a Europa a partir de junho. Pretende disponibilizar quatro voos por semana. O trajeto Porto Alegre-Lisboa será realizado durante a madrugada. A viagem dura 10 horas e chega em Portugal ao meio-dia. A companhia aérea ainda não estipulou o valor das passagens, mas a expectativa da empresa é de que o preço seja próximo ao praticado em São Paulo. Representantes do Sindicato Médico do Estado estiveram reunidos nesta tarde com o prefeito de Guaíba, Henrique Tavares, para tratar da precariedade no pronto atendimento do município. De acordo com o Simers, faltam especialistas e os partos são realizados sem estrutura necessária. E para piorar, a única maternidade que atendia pelo SUS está fechada há mais de um ano. Segundo a Prefeitura, dois clínicos e dois pediatras já estão trabalhando em contrato emergencial. Em março, deve haver concurso público para a reposição de profissionais. A seguir, chuva causa transtornos em Porto Alegre e São Paulo é castigada mais uma vez pelos temporais. Nós já voltamos. As unidades do McDonald's de Capão da Canoa e Tramandaí selecionam interessados em trabalhar durante o verão no litoral. As vagas são para atendentes de lanchonete. Os candidatos devem entregar currículo direto nas lojas. Na capital, é possível se inscrever nas unidades da Silva Só e Praia de Belas. A CIDADE NO BRASIL